MÚSICA 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 A chegada dos primeiros habitantes em Valão do Papagaio teve início há mais de 120 anos, quando quatro irmãos da família Domingo dos Santos abriram clareira em meio à Mata Virgem para recomeçar em suas vidas após terem perdido tudo onde antes moravam. Tudo começou quando o rico fazendeiro Jerônimo Domingo dos Santos e sua esposa Maria Eugênia dos Santos moravam onde atualmente é conhecido por Fazenda do Banco. Eles fizeram um empréstimo com o Banco do Brasil e deram como garantia toda a sua propriedade. Jerônimo possuía muitas terras, tinha muitos empregados e era dono de escravos, mas ficou endividado com o banco e não conseguiu pagar suas dívidas. Era o ano de 1888 a exatamente 123 anos atrás. Com o fim da escravidão, naquele ano foi um período desesperador para a maioria dos fazendeiros. Eles não estavam preparados para enfrentar aquela crise por falta dos escravos. Jerônimo não teve mais escravos para colher o café e cuidar dos outros plantios, tendo que começar a contratar empregados e, com tantas despesas, ele foi acumulando mais dívidas, quebrando e falindo de vez. Entregando todos os seus bens ao banco como pagamento do empréstimo, se não bastasse, ele veio a falecer na época com a febre de foide. Sua família não teve onde morar e entregou toda a propriedade ao banco. Então seus filhos, Francisco, José, Luiz e João, partiram de lá e vieram para o Valão do Papagaio, que na época era a mata virgem e desabitada. Abriram uma clareira em meio a mata completamente selvagem. Eles começaram a nossa história há mais de 120 anos atrás e nós, aqui presentes, daremos continuidade aos atuais habitantes e moradores, filhos dessa terra. Fomos atrás da nossa história, buscar respostas, fazer perguntas, indo cada canto ouvindo de todo o povo papagaiense, para deixar registrado e para as futuras gerações. Música 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 Quando eu vim para cá, eu vim pequena, vim fazer dois anos aqui na fazenda. Mudou muita coisa hoje em dia, né? Tem as coisas ali da... daquelas barracas ali, tudo feito da sobra da casa. E... a casa era grande, a fazenda. Ela tinha seis cômodos. Tinha área grande na frente. Tem... Aí tem as pedras que ainda era dela ainda. Música 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 curral. Aqui mesmo era um curral grande. Era um curral de boi, ficava pertinho da casa do quintal mesmo. Eu só sei dizer, só sei isso, é o negócio da casa mesmo. Que foi penhorada na época, né? Eu acho que foi a falência, esse negócio de café que alguém plantou e caiu a falência e teve que penhorar a fazenda. Eu acho que isso era tipo um preste no banco, não tem dinheiro para pagar. E o banco tomou. Se tornando fazenda do banco por causa disso. Eu acho que na época minha bisavó era dona disso aqui, depois aconteceu, aconteceu, ela foi, comprou lá embaixo. Ela comprou a terra, ela comprou e com a própria mata ela foi pagando o terreno, você entendeu? Eu acho que deu prazo ela e ela foi explorando a mata e foi pagando o terreno. Acho que é isso sim. Aí o tal de Pietro Terck comprou, não pôde pagar. Aí o banco paiou. Aí depois o Chico Parreira também comprou. Aí o banco paiou também. O banco pegou duas vezes. Aquilo ali. Aí por isso que ficou o nome fazenda do banco. Aí tinha uma casa grandona, tinha um furão debaixo assim, guardava carro de boi, prendia bezerro, tudo debaixo do soalho da casa. A casa era um grande igual, onde o tio Dé, o tio Chiquinho, Madrinha Carola, tudo. Debaixo da casa da Madrinha Carola um homem andava em pé. Agora eles desmancharam ela. Falei que pena, devia ter tirado o retrato. A fazenda do banco foi à praça por duas vezes e o banco tomou. aí um grilo que morava lá no Manipedo, não é o mesmo grilo do Coenão, é outros grilos. Os grilos. Falou assim, não, sem ser burricido não, com rapaziada nova. Tio Chiquinho, Tio Dé, Tio João e vovô Luís. Aí ele falou, não, pode deixar que eu vou colocar vocês. Vem ali e comprou vinte mil quilos de terra ali. E deu pra eles pagarem quando pudessem. Essa casa, que desmanchou, que a madeira tá ali. Mamãe nasceu, o primeiro filho que nasceu dentro dessa casa foi mamãe. O banco tomou a primeira vez e tomou a ordem, que foi a promessa que aqueles lugares foram ajudados e comprassem cinco mil quilos de terra cada um. Aí eles esconderam os dois. Mas a lei naquele tempo era canhão mesmo. Hoje morta, os bomba, sete, sexta base. Naquele tempo eu não podia roubar do Estado, nem nada não. Mas naquele tempo, tínhamos nascente aqui mesmo. O pessoal lidava sem água por falta de vergonha. Mas dizer que mato fornece água, não. E se eles te falam aí, ó, eles falam aí, ó, eles tomam o lombo de um papagaio hoje. Lá eles deu esse gás de papagaio aí. Falam, nunca correu pouca água. Corre um colgo d'água na nossa frente aí, que ninguém faz um carco. Como um papagaio, você vê um zinho gritar aí, tem dez, vinte. Você vê a priá não sumiu. O coelho sumiu. A lontra sumiu. A lontra houve um papagaio aí. Dei muita carne para todos meus filhos. Gostava? Mas hoje você não vê. Eu só dei caráte aos meus filhos. Porque o Felipe era levado. Você sabe que era. Tudo é bom pra eles. É levado. Mas eu nunca vi uma gema nele. Nessa idade aqui é o ponto pra vocês. Falo e não vou jurar, porque homem não jura. Homem assume o que tá falando. Nessa idade que está aí, casou, chamava a atenção dele, nunca me confrontou eu como homem, chorava. Eles compraram uma fazenda, ganharam o dinheiro do banco. Eu não sei se o banco foi em Campos, que aqui não tinha, ou se o banco foi em Friburgo. Eles tinham muito, tinha tudo, tinha escravos, cafezais, enfim, tudo. Era um fazendeiro. Aí veio a atriz do café, foi daí pra lá que eles começaram a quebrar. Aí dele deu uma febre, aquele tempo tinha febre de foide. E que a pessoa, dava na pessoa, a pessoa morria, criava um passarinho. Aí deu nele, ele morreu. Eu tinha uma tia, que é a mulher do tio Chiquinho, a tia Elisa. Então, quando ele chegou, toda a vida ela falava com ele, que queria que ele fundasse uma capela. Que ela queria botar o nome de Santa Ana na capela. Aí, ele ficava de corpo mole. Não fazia a construção da capela. Porque ela era devota de Santa Ana. Então, ela queria botar Santa Ana na capela. Aí, quando chegou, ela teve uma doença fulminante. Tia Elisa adoeceu a mulher dele. Adoeceu e morreu. Quando ele morreu, ela morreu, o tio Chiquinho correu para ir fazer a capela. Ela juntou com a comunidade do lugar. Ela já tinha muitas matas. Com a comunidade do lugar, ela juntou e fundaram a primeira capelinha. Onde compraram essa santa? A Santa Ana, ele encomendou uma do Rio. Aí, não vinha. Não vinha, não vinha. Depois, ela encomendou uma de São Paulo. Quando a do Rio chegou, ainda primeiro. Quando a do Rio chegou, a de São Paulo chegou. Alguém sabe por que o Valão do Papagaio tem esse nome? Era muita gente que morava ali. Onde morou, o Tidel Brando. E eles falavam, eles cantavam, eles brigavam. E que o povo em peso do papagaio era pouca gente. Já botou o nome no Valão. O Valão, o verdadeiro Valão do Papagaio. É esse aqui. Essas terras receberam o nome de Valão da Laje. Nome dado pelos domingues, quando chegaram. Mas com o tempo, rebatizaram o de Valão do Papagaio. Eu nasci na Serrinha, município de Pado. Vim para o Papagaio com 14 anos. Aí, no Papagaio, eu comecei a trabalhar ali. E aí, eu comecei a lidar com, criei a família aqui. Aí, comecei a trabalhar com o meieiro do São Antônio, em domingos. E passei a criar os filhos junto comigo, sendo carreiro. A área é carregada a carro de boi. Assim, nas costas. Você tem saudade? Não, não tem, não. Por quê? A única coisa que eu tenho saudade é do meu terno de boi. Isso eu tenho. Graças a Deus, nunca tive inimizade com ninguém. Sempre, toda a vida, lidei bem com todo mundo. Sempre com respeito. Principalmente, quando eu trabalhei com o Antônio, em domingo, eu tinha um respeito dele danado. E das filhas dele. E eu fui. Quase que encarregado das filhas dela para ir à igreja, que ele me obrigou. E eu falava, só Antônio, não dá para mim ir, porque eu sou um rapaz novo. Não, tem que ser você mesmo. Que é essa liocade que está aí, era a carola, era a Pimico, era as que tinha nessa ocasião. Que justamente a Cacá ainda foi minha professora de... Catequese. É, cateteia. Essa terra significa tudo para mim, né? Tudo que a minha mãe me ensinou, e eu quero passar para todo mundo, né? E isso aqui é muito bom, e ter orgulho daqui, né? Ah, sinto muita saudade, né? Da minha mãe, em primeiro lugar. Coração aperta, né? Mas, não foi eu, foi Deus. Sempre ele passou muitas coisas boas para a gente, né? Ensinou o caminho certo, o que fazia, o que não fazia. Sempre, sempre ele ensinou tudo e passou tudo para a gente. Sempre gostava das coisas certas. Toda a vida ele fez isso e... Ensinou a nós como é que vivia, o que não vivia. É, eu queria voltar de novo. Eu tenho saudade do meu tempo, porque... não falta mais... e... depois que a gente morreu... também piorou muito... também piorou muito... e ele... nasci e criei... um papagaio... criei meus filhos com muita dificuldade. Não tive apoio quase que nenhum do pai deles. Porque o pai deles viajava muito. Nada... não tem mais importante nesse mundo ser meus filhos. Maravilha ter criado esse papagaio. E criei sozinho, quer dizer. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu... que eu puder ajudar... em festa, alguma coisa que... que eu possa ajudar, eu ajudo em boa vontade. Bom, essa terra pra mim... significa tudo. Eu, se eu pudesse mesmo, eu andava num crachá pendurado no... no pescoço. Dizendo, nasceram o valão do papagaio. Distrito de tal cara. Pra mim isso aqui é tudo. É a mesma coisa que eu... eu vim, trocar o oxigênio e voltar. E aí eu tenho mais força... pras lutas do dia a dia. O valão do papagaio pra mim é energia. Foi onde eu conheci pessoas... que eu mais amei. Mas eu quero deixar registrado nessa fita... o casal... que eu mais amei dentro do valão do papagaio. E hoje o papagaio é mais triste ainda... pela falta desse casal. É... Ademar... Garcia... e tia... Ademar. Tia Edmar. O que eram... nós chamávamos de chamarico... com apelido carinhoso. Esse casal... sempre vai fazer falta no papagaio. E... e mais. Papagaio pra mim... é algo que... que refaz minhas energias. e eu creio... eu vou estar bem velhinha... e eu vou continuar vindo no papagaio. E depois que eu passei pra igreja... aí que eu fui conhecer Deus mesmo... que até ali eu também não... não tinha uma religião também... mas depois que eu perdi minha filha... é que eu fui... né... buscar a Deus cada dia mais... né... pra aumentar a minha fé... pra poder eu... passar essa dificuldade que eu passei. Eu adorei tudo... gostei de tudo... como gosto de todos... gosto do lugar... então... gosto de tudo aqui... adorei a festa... gostei muito... se Deus quiser... ano que vem... estamos aí... Bom... o negócio é o seguinte... eu... eu saí novo... né... saí novo daqui... mas sempre que eu posso... tô de volta... porque... aqui que tá a minha... minha raiz... na verdade... então eu adoro isso aqui... todo... eu considero um monte desse povo daqui... e... minha irmã tá aqui... tá sempre aqui... né... Eu tenho 42 anos... eu tenho 43 casais... Há quanto tempo você se mudou do Valão do Papagaio? Há 43 anos... Você nasceu aqui mesmo? Sim... nesse mesmo local... aqui nessa mesma... nessa... nessa mesma chácara... a minha casa era aqui ao lado da casa da minha mãe... ainda existe dois cômodos nessa... dessa casa onde eu nasci... Você se sente orgulhosa dessa terra? Muito... O que ela significa exatamente para você? Significa tudo... o princípio da minha vida... significa tudo da minha vida... como era a vida... como era a vida... como era a vida aqui em seu tempo de criança... e jovem... alegre... uma vida feliz... sem trauma... tudo de boa... nasci no Valão do Papagaio... no ano de 1952... sou filho de... o meu Pedro... e Helena Siqueira... agora... avô paterno... é... José... José... do Vinho dos Santos, né... e por fim... é Maria do Vinho dos Santos... é... ela... é conhecida como Fisa... e você saiu daqui do Papagaio... com que idade? saí em 1954... com dois anos... com dois anos... aí... depois de quanto tempo você retornou? depois de vinte... vinte e três anos... aí... conheci Maria Santina Morrela de Pedro... que era filha de Leocádia... Augusta Morrela de Pedro... Eu vivo daqui... desde quando eu nasci... eu nasci... e me criei... e estou aqui... até hoje... o maior orgulho... que eu tenha ligado o Papagaio... meu pai... porque eu construí... uma família... e criei... e ela toda... já morando aqui... há 42 anos... o que eu mais... eu me admiro aqui... e a minha família... em primeiro lugar... e segundo lugar... e as criações... que eu criei... as minhas plaquinhas... as minhas bezerrinhas... essas serras... todas... que vocês estão vendo... já nessas cavas aqui... isso tudo era... aquela avião... já da usina... que a gente já trabalhava aí... naquela época... naquela época... a gente era muito... sofrido aí... e não tinha valor nenhum... essa bomba... essa bomba... puxava a água... com muita utilidade... e... um poço muito fundo... com 9 metros... de fundura... e... hoje... ela não puxa mais... já temos outra... outra... bomba... então... ela agora... tá servindo de efeito... pro jardim... e... naquela época... eram muitas coisas... muito difíceis... né... e hoje não... graças a Deus... a gente... vive aqui... mas vive bem... graças a Deus... né... eu falo... eu nasci aqui... caseio... me criei... eu... tô com 44 anos... de casada... mas... eu não tenho vontade... de se mudar... só quando eu... morrer... se Deus quiser... vem criou... criou... ah... tá faltando a criouzinha... criou... vem... é... foi passar perfume... nasci aqui... tem 62 anos... que eu moro aqui... lá da minha infância... né... o começo mais boa que teve... foi a minha infância... e... mudou muita coisa... eu era feliz... e não sabia... se eu pudesse... eu voltava a viver... com meus quatro filhos... como eu vivia... antigamente... é o orgulho da minha vida... é essa terra... onde eu nasci... aquela... aquelas tardes... que a gente passeava... na casa dos... dos amigos... de carro de boi... aquilo era maravilhoso... né... aquela lua escrária... aquilo era muito bom... é... eu moro aqui... há... 67 anos... 1.7... hoje... chegou o progresso... a gente não tem tanta alegria... igual naquela época... né... eu... a minha vida... eu me dediquei... um bom... tempo da minha vida... e volto... aquele engenho... aquilo ali... eu trabalhava... pra poder... sobreviver... pra manter... minha família... aquilo ali... foi muito sofrido... hum... aquilo ali... você pagava um preço... muito alto... pra viver aquela vida... e o que por exemplo? a... dificuldade... você trabalhava... e trabalhava... e você não tinha... você não tinha retorno... aquilo que você fazia... jogar pelada no campo... é uma das diversões... que os jovens... tem no Valão do Papagaio... esta árvore... chamada de sombreira... tem mais de 100 anos... por aqui... vários antigos alunos... fizeram um piquenique... suas raízes impressionam... pelo formato artístico... eu não nasci aqui... eu... eu vim pra cá... eu tinha... sete anos... e... aos 19 anos... eu perdi minha mãe... aos 23... eu casei... aos 23 anos... e eu... tive uma enfermidade... com 29 anos... que eu... mudei daqui... mas nunca deixei... de trabalhar aqui... mas nunca deixei... de trabalhar aqui... no colégio... no Papagai... e... não tem... inimizade... no Papagai... só tem amigos... no Papagai... eu... eu morei no Papagai... até os... até os 13 anos... a gente veio embora... porque a gente queria estudar... e... não tinha como vir... todo dia... porque... ficava longe... meus irmãos... eram muito... exigentes... aí... trouxe a mamãe pra cá... pra que a gente pudesse estudar... porque... quando o Papagai morreu... eu tinha 9 anos... então... eu já... quando eu... foi assim... um convívio... não foi muito profundo... porque... eu... quando eu me entendi... por gente... foi logo assim... ele morreu... eu tive aquele... só que ele era um paisão... né... mamãe era mais exigente... mamãe batia mais... mamãe judiava mais... eu cobrava mais... e... comigo... com a gracinha... era mais... o xodózinho dele... né... com as outras... não... com os outros... ele foi... carrasco também... exigente... mais velho era o Moacir... depois vinha a Lucídia... depois ela... que era a Bela... né... Maria Isabel... ah... tinha o Alberto... também... antes da Bela... tinha o Alberto... depois a Bela... depois o Mariano... a Lucéia... e o Mariano... Bieta... Lúcio... Joana... eu... Mariana... Bracinho... e Sané... mas depois que eu comecei... que eu assumi lá... que eu comecei a fazer festa... foi assim... foi uma coisa... uma experiência nova... uma coisa diferente... a gente... lutava... para poder... crescer o lugar... fazer com que o lugar... crescesse um pouco mais... e com isso... tinha apoio dos meus irmãos... que... sempre me ajudaram... que eram donos da titularia... então... tudo era patrocinado por eles... os shows mais caros... eram patrocinados por eles... por eles... e tudo que a gente queria... era feito... através da titularia... com o apoio dos meus irmãos... então... foi uma fase boa... foi uma fase importante... foi uma fase que... papagaio teve nome... cresceu... e... alguém desmentir isso... é injusto... e se alguém... apedrejou naquela época... foi por inveja... porque foi uma época... que o papagaio... ficou muito conhecido... e muito famoso... pelas festas que fazíamos... aí... foram... vários shows bons... então... a primeira experiência de show... foi com o manhoso... a gente não sabia... se ia dar certo... mas a gente tentou... e deu... deu muita gente... foi um sucesso... a festa... depois... a gente trouxe... Zé Augusto... que aí... o negócio pegou fogo... ficou insuportável... aquela... aquele pátio... ficou lotado... e... impossível de chegar... até... a parte religiosa... para conseguir chegar... na igreja... quando aberto... teve que largar o carro... lá no... 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 no pontilhãozinho ali... e chegar a pé... porque... não conseguiu passar... dali pra frente... e até passar por aquele... tumulto todo... até chegar na capela... foi o maior sacrifício... então... foi uma... uma coisa assim... foi um marco... realmente... um salto... muito bom... pra frente... José Augusto... veio ao Valão do Papagaio... em agosto de 1985... trazendo multidões... como cantor... ele vendeu... mais de 20 milhões de cópias... e o cantor... que mais vendeu o disco... na América Latina... depois... Roberto Carlos... era um homem... inteligentíssimo... ele... era um homem que ele... nada pra ele... era difícil... ele dava... solução... ele tinha solução... pra tudo... e... também... por isso... o que que ele passou... ele passou... essa esperteza... ele passou... essa inteligência... pros meus irmãos... porque ele fez questão... de ensinar pros meus irmãos... tudo que ele sabia viver... e... tudo que ele sabia fazer... e meus irmãos... aproveitaram bem isso... deram continuidade... a esse engenho... renovaram... foram... de acordo com... de acordo com... o... o passar dos tempos... eles foram... aperfeiçoando... vieram... as técnicas... novas... e eles conseguiram... levar... até onde... chegou... até aquele ponto... que Tilan... resolveu... hoje... por exemplo... eu não me sentiria... orgulhosa... de ver os meus... sobrinhos... fabricando cachaça... porque o que eu vivo... hoje... dentro de uma igreja... o cristianismo... que eu vivo... o que eu... comungo de Deus... não é... para eu... me sentir orgulho... de fabricação de cachaça... de viver... em cima de um dinheiro... que vai... vindo de uma cachaça... porque... a cachaça ela destrói... ela acaba com a vida... de todo mundo... então... como eu não gosto... gostaria... que meus filhos... bebessem... se destruíssem... também não gostaria... de fabricar uma coisa... sabendo que a minha geração... fabrica uma coisa... que fosse também... destruir alguém... então... eu prefiro ver... essa continuidade... como uma... mudança... como um progresso... e... principalmente... uma abertura... de pensamento... de ideias... para que seja feito... um novo tempo... uma nova geração... tudo isso... um novo recurso... Trabalhei em muitos lugares... no Papagai... diferentes... com funções diferentes... Engenho... muito bom... Trabalhei no Engenho... no Timariano... na Intermediária... na Intermediária... onde ficava... para limpar... os... os bagaços... que caia... e o caldo de cana... que não podia deixar... tinha que... limpar... para poder não entupir... me lembro... quando eu... o Evandro... o Everaldo... o Filipinho... o Everaldo da Dita... Everaldo da Tiluceia... Everaldo da Dita... o Everaldo da Dita... o Filipinho... Evandro... nós jogava no Campinho... lá do Aneraldo... Minha vida era... foi o Mar de Rosas... no começo... Trabalhava muito... e... comecei com esse movimento de galinha... dei certo... ganhei dinheiro... e... depois passei para... e... passei... e... e... tinha umas vacas... umas... erradas... e daí... o tempo que eu era novo... eu tinha a minha liberdade... trabalhava muito... mas chegava... arrumava... sair de carro... e... é... eu... eu gosto muito daqui... eu fui criado aqui... nunca mudei... eu gosto muito daqui... papagaio pra mim é tudo... né... tem muita amizade aqui no papagaio... tem até muitas... pessoas que... eu tenho vontade de vê-lo... que não vejo há muito tempo... inclusive... sua mãe aqui na porta... né... enquanto um vem falar comigo... que... pra mim vender isso aqui... e... vamos embora... pra Portela... pra tal cara... se... me tirar daqui... eu acabo de morrer... morro mais depressa... me tirar daqui... eu morro mais depressa... Papagaio... foi a coisa mais... era a coisa mais importante... que nós morávamos na Vista Alegre... tinha... tudo na Vista Alegre... mas... papagaio... pra nós... era tudo... meu avô... Carlos Bineme... viveu... toda a vida... dando muito incentivo... sobre trabalhar... tudo... pra família... até hoje... quando a gente... passava... ele comprou... um terreno... lá na mata... lá onde era o do João... lá que ele morreu... ele não morreu... aqui... no papagaio... ele morreu... lá... morando lá... quando a família... tinha completado... cem anos... eles... reuniram aqui... todos foram lá... então... no mês de janeiro... estava muito calor... e... ele tinha juntado... uma palha de cana... com cem anos... já tinha completado... cem anos... juntou... uma palha de cana... e botou fogo... ele muito vermelho... corado... suíço... aquela barba... branca... que ele lavava... bem lavada... com anil... que ficava bem clarinha... sempre... trazia aquele... muito... muito bem limpo... muito capuchoso... andava muito impecável... gostava de andar... muito limpo... e... aí... pegou aquele sol... muito bom... quando eles chegaram lá... tinha que sair do papagaio... que chegaram lá... na mata... quando a gente passava... sempre com a mamãe... não tinha uma vez... que ela não passasse ali... que ela não falasse aqui... morreu o meu avô... botando fogo... numa palha de cana... com o sol muito quente... que era... o sol quente... botar fogo na palha de cana... e quando foi... cinco horas da tarde... o sangue cozinhou... e ele morreu... é... mas que ele... no papagaio... foi um... um estreio... ele cooperou muito... e ele... lutou ali... pra que... todo mundo... tivesse uma cultura... porque os outros... não botavam os filhos... na escola... de jeito... as filhas... não estudaram... de segunda... a sexta... três vezes ao dia... um ônibus especial... da aviação Batatal... transporta... os seus passageiros... até o município... de Itaucá... papagaio também possui... serviços de coleta de lixo... telefonia pública... com apenas... um orelhão... eu fui pro Valão do Papagaio... pra escola... Valão do Papagaio... que tinha nome de escola... isolada... Valão do Papagaio... aos meus 23 anos... fui pra lá... trabalhei numa sala só... mas... não tinha banheiro... não tinha... não tinha água... então... nós... nós fizemos... como nós... na escola... fizemos... festas... e conseguimos colocar... água... fazer uma... uma mini cozinha... e uma varandinha... pra abrigar os alunos... que... quando... chegavam... da escola... não estava... no dia de chuva... né... eles tinham um abrigo... pra esperar... eu... que sempre amei... e amo... até hoje... meu povo do Papagaio... eu... nunca... ficava lá... só aquele horário... eu... depois... com mais alunos... eu pedia... que ele me desse... mais um professor... esse professor... foi esse Eli... mulher do Sr. Gabriel... em 68... ou 69... mais ou menos... foi construída... a escola do Papagaio... a escola nova do Papagaio... aí... tinha um... meu marido era vereador... então... ele... ele pediu... depois pediu... na cama... ele indicou... antes de sua indicação dele... a mudança... do nome da escola... porque... fala um Papagaio... é o nome do lugar... né... e a escola... recebendo o mesmo nome... então... meu marido achou que... devia receber o nome... de uma pessoa... benemérita... do lugar... e essa pessoa... benemérita... escolhida... com a comunidade... porque tudo... tudo que nós fazíamos lá... a comunidade estava presente... nunca deixei a comunidade de lado... então... ele... foi votado... no nome de João Manuel dos Santos... porque esse... esse cidadão... além de ter sido também... vereador... presidente da Câmara... ele era um farmacêutico de nome... tratava... muito bem... que antigamente a medicina... era pouco médico... para... atender... então... farmacêutico atendia... no lugar de médico... aí ela vai... falou assim... ah não... nunca foi comemorado... meu aniversário... mas é a primeira vez... e a última vez... eu quero ver os presentes... aí a gente pegou... foi mostrar a ela... já era uma hora... da manhã... eu disse para ela... mãe... isso não é hora de criança acordada... mãe... que eu brincava sempre assim... com ela... isso não é hora de criança acordada... não... isso é hora de criança dormindo... quando a gente ia dormir... aí ela foi... já nem estou com sono... eu falei... mas procura esquecer essa noite... não fica emocionada não... faz de conta que a senhora... ela deitou no horário certo... aí a gente foi para dentro... ela deitou... então ela vê os pés dela... que a gente vem caminhando nada... por causa do... vizinho a pé... que tinha muita lama... o carro não conseguiu vir... é... sobrou muito... aí ela vê os pés dela... ela deitou... não... pelo outro dia... ela montava todo mundo... a alegria... ela fez... vinha um... ela falava... o outro vinha... mas não sabia eu... que era a primeira e a última vez... que ia ter esse momento... tá uma alegria para mim... nossa vida é... é bacana... graças a Deus... não tem nada de... meu pai que tinha muita... fazia muita horta... meu pai era uma pessoa muito... assim... digna... muito honesta... minha mãe também... muito trabalhadeira... e é isso que eu tenho para falar... vivo bem... graças a Deus... apesar de tudo... sou muito feliz... sou muito feliz com a minha família... graças a Deus... e é isso... tem sobrinhos maravilhosos... meu histórico... acho que se... acho que se... acho que se... acho que termina... foi aí... foi minha infância... muito boa... a carreira que meus pais dava... uma pedra de pequeno bater... e a gente corria... e ainda zombava deles... foi minha infância... foi muito boa... muito boa... estamos indo agora... conhecer... uma pedra interessante... mas... por que será... que ela tem... tanta fama... pelo nome... de pedra da canoa... também não sei... porque... é... 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 e mais uma vez... a beleza... das cordilheiras... impressiona... é... Alguém sabe... por que o Valão do Papagaio... tem este nome? é... por que o Papagaio... chama Papagaio? não... 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 por que isso aí? já sai... é... eu acho que o pessoal... fala demais... é... é isso não... ah... na rua... eu... basicamente sempre morrei aqui... né... fiquei um tempo... morrendo em portê... lá... mas... depois que a gente... botar ela pra cá... já vai pra quê? pra uns... dez anos... nove anos... não... eu não sei por que... que ele levou esse nome... entendeu... não sei... porque... o negócio... do enxenho... que tinha aqui... isso aí... foi... eles aí... que botaram esse nome aí... essa é a dona Davina... uma das moradoras mais antigas... descendente... da família Cota... eu acho que acabou... não mudou não... porque da maneira... que tinha coisa aqui... né... tinha o engenho... que acabou tudo... o papai... morria a cana... tinha o engenho... acabou tudo... só tem nós mesmo... que morando aqui... dos meus pais... de marido... foi também... né... mas... os pais... é diferente... né... perdi meus pais... meus pais... nasciam aqui... João da Silva Moreira... que era Juru... é... e Benedita... Basílio Leite... eu nasci... me criei... tô com 74 anos... morando aqui no Papagaio... e eu... tenho muitos amigos... todo mundo são meus amigos... e eu... me sinto muito feliz... de estar arrumando a igreja... já tem 12 anos... que nós arrumamos a igreja... tô muito feliz... graças a Deus... eu tenho 48 anos... e... desde... dois mil e... desde... dois mil e... um... que eu comecei a arrumar... a Capela de Santa Ana... e toda semana... eu saio de casa... de manhã... e vou pra lá... e... trabalho... e... muito feliz... de arrumar... a Capela... e... pretendo... ainda arrumar... por muitos e muitos anos... se Deus assim permitir... sou muito feliz... tenho minha mãe... meus filhos... tenho muita fé em Deus... e acredito... que ele sempre vai... me dar força... e coragem... pra vencer... tá com 15 anos... 15 ou mais... o Alvinho tinha 14 anos... quando a Luz... foi teu pai... que criou... que andou... tem mais de 25... se crê que tem... o Alvinho tá com 14 anos... o Alvinho tá com... com 46... mas a conta... tem mais de 25 anos... foi tudo bom pra nós... né... luz... asfalto... campo de bola... e mais pessoas... que vem morando... morando... né... venda... igreja... muito boa pra gente... aqui eu tenho... boldo... tem o macaé... temos aquele pé de... meu Deus... tem o fichar pra mim hoje... pitanga... que é muito bom pra gripe... aceróis... que a gente pode fazer xaróis... açaião... que a gente tem... tem o... como é que chama... tem pelinal... de planta que é medicinal... panaceia... lá do rio... muda pra gente... peito de panaceia... quando as coisas estão amarelas... aqui vão fazer o chá... pra inflamação... pra tudo que é... inflamação de rins... qualquer coisa... é ótimo... sempre eles levam lá pra Itaucaro... lá... despedem lá... o que que acabou aqui... as matas... a mata do fonseca... por exemplo... vinha cá em barco... quase na vargem... eu mais o braço carola... botando ela... toda aqui no chão... entrando no mim... e se fosse o valão aqui... tinha peixe... saíri... por exemplo... quando a água... ficava bem entoldada... eles pulavam na grama... não precisava nem peneira... nem quisamba... nem nada... quem tava pro lado... de fora do valão... pescava... mas o que que... tava dentro da água... hoje não tem nenhuma piaba... desde os vinhoto... nunca mais... criou peixe aí... o engenho ia acabar... foi uma benção... todos os dois... só serviu pra matar a gente... uns embriagados... outros na bala... outros eletricos... outros debaixo do cabeçal do carro... e daí por diante... é esse terreno que nós herdamos aqui... porque afinal de contas... isso não era a nossa... passou a ser... nós herdamos o Gerônimo... meu sogro... e as minhas árvores que eu plantei... ognocalipse... cerejeira... pau brasil... coia larga... farinha seca... eu comecei em 2000... primeiro fabricar cadeira e mesmo... né... e... meu sonho sempre foi... ser um fabricante... a princípio eu queria fabricar doce... entendeu... não deu certo... depois licor... aí depois fui ser caminhoneiro... e através de ser caminhoneiro... que eu montei essa fábrica... que eu fazia entrega de móveis... isso aí eu passei a... gostar do ramo... isso aí é muito gratificante... você... poder dar serviço aos jovens... entendeu... e também quando uma pessoa... te pede serviço... eu fico até meio... quando não posso dar... eu fico triste... porque eu vejo que... a comunidade necessita de... de emprego... então eu me sinto... muito bem... não... hoje a gente... nós temos aí... hoje 19 funcionários... entendeu... e eu me sinto muito... honrado... muito gratificante... de você poder pagar o salário... de cada um... né... e eles... e eles... ter né... seu sustento... dar sustento a sua família... entendeu... eu acho que esse assolto aí... foi uma grande... conquista que nós tivemos... né... eu acho que melhorou muito... sobre isso aí... quando eu comecei... eu tive muito apoio... do meu pai... muito apoio da minha família... da minha esposa... entendeu... meu pai me cedeu o terreno aqui... porque eu acho que... foi uma grande conquista... né... que de repente... se não fosse ele... eu não tinha nem começado aqui... porque eu não tinha lugar... para começar... é... agora que tudo... desde corre bem... desde... tudo com alegria... com saúde... eu melhoro... porque tem a ideia de... se Deus quiser... eu... eu tô melhor... eu peço a Deus... que a gente... melhore... que a gente tá... todo mundo junto... amém... todo mundo com alegria... é isso aí... eu acho que meu pai... é um grande... um grande incentivador... e... 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 esta talha... esta talha... já é uma centenária... tá feinha... maltratada... cansada... mas esta talha... quem me deu... foi o tia Altamiro... que já tá... beirando... seus mais de 90 anos... o seu Altamiro Saraiva... foi um presente... que ele deu... em prova... da nossa amizade... esse peso de balança... pertenceu... a nossa tia Lolota... que já deve ter... beirando também... mais de 100 anos... esse engomador... é da época... que as mulheres... passavam roupa... passavam roupa... com ferro de... de brasa... é da época... da dificuldade... que as mulheres... encaravam... passando as roupas... da família... com seus... do seu... engomador de brasa... esta... perna... é da época... do meu avô... cajuca... quando as pessoas... usavam... um visitar o outro... a noite... como se hoje... isso quase não acontece mais... estas panelas de terra... da época... das nossas avós... bisavós... que elas faziam... comida toda... no fogão a lenha... era usada... na época... por sinal... o povo fala... que eu era muito bom... para a saúde... e... elas usavam... essas panelas... naquela época... não tinham alumínio... eu não uso... porque hoje... não é mais... já ficou para trás... por isso que hoje... nós não usamos mais... e era a própria... para fogão de lenha... e hoje... nós usamos... o fogão a gás... eu moro aqui... no Papagaia... há 62 anos... desde que nasci... né... ele é... ele é... ele é... ele é... ele é... desde 45... quem nasceu também... 65 anos... não... gosto de tudo... tudo é gosto... nós não temos nada... que nós não gostamos... nós vivemos bem... com todo mundo... eu gosto da localidade... aqui de baixo... eu gostava lá de cima... nós morávamos... que a gente gosta... gosta dos vizinhos... eu gosto de todo mundo... não tem nada... que nós não gostamos... né... muita amizade... que a gente tem... e deixar muita amizade... também... porque nós não temos... inimigo nenhum... isso é as coisas boas... aqui... olha que assim... gente... olha que esse pequenininho... olha isso... olha... eu nem vejo matar... eu tenho horror de matar... mas... eu tô... eu tô querendo que... mostre... porque é a paixão do meu sogro... Meu sogro tinha vários currachos aqui, era um dos papagaios, um dos maiores criadores de porco, era do São Antônio Saraiva. Isso me traz muita saudade, porque eu vi ele aqui tratando, cuidando dos animais, e hoje, né, só tem mais uma cevinha representando aquilo que o meu sogro deixou, né? Mas a gente vem aqui, ainda mata um pouquinho de saudade das vontades que meu sogro tinha de criar esses porcos. Mesmo sem poder, às vezes cambaleando, ele vinha tratar deles. Eu vim para o papagaio porque eu conheci o Antônio Saraiva, aí eu era viúva, ele também, aí a gente casou e eu vim morar aqui. Porque aí aqui eu construí família aqui novamente, né? Eu já tinha filhos, mas tive outro filho com ele, que é o Antônio Marcos, e acabei de criar meus outros filhos aqui. Meus filhos foram todos casando aqui, os meninos começaram a namorar, ele casou e a gente se deu bem, ninguém é que mesmo. Agora virou minha terra. É porque eu entrei aqui pela prefeitura de Itaucara, né? Eu entrei, é o que está na praca lá, o ano que está na praca lá, em 1986. Olha os anos que eu tenho aqui na praça, trabalhando. Eu andei em muitos lugares, o lugar melhor que eu achei para se viver é porque eu vim de tal cara. Pela minha vivência aqui agora, se eu estou feliz, muito feliz. Era o meu sonho voltar para cá, nas minhas raízes, onde meus pais viveram. Sabia quanto eles amavam isso aqui, muito. E eu quero ficar aqui o rei da vida, o resto da minha vida. E meus filhos daqui amam isso aqui, não é importante. Eles amam, eles não gostam de outro lugar, não sei aqui. Sempre gostaram. Mas nós temos aí hoje também, essa estrada aí, que eu esqueci, para ser aí, falam que você tem a solta, né? Para já não, mas eu acredito que futuramente, eu acho que a qualidade de vida melhorou. Trabalho, pensamento das pessoas também, eu acho que hoje está melhor, né? Piorou? Não, para mim eu não acho que piorou. Nós temos aí melhores condições, nós temos luz elétrica, há tempos aí nós não tinha, hoje nós temos em toda, eu acho que melhorou. As pessoas também se informaram melhor, né? As pessoas também eram mal informadas, sei lá, parece que a mente meia fechada. Hoje não, hoje eu estou mais aberto. Aonde que o senhor nasceu? Ah, foi o Anão da Onça, virada de lá. Lá para o Vale do Brésio Grande, lá para o Descão. Ele casou com a minha mãe, namoraram 12 anos, e lhe deu 11. Dentro desses 11 anos, ele criou nós quatro, que é três homens e duas moleques. Eu já andei para todo lado aí, não tem canto nenhum melhor que o nosso. Não tem amizade com ninguém. A gente tem muita amizade. Nós temos muito tempo que nós moramos aqui, criamos nossa família, mas sempre dentro de muita amizade. Eu? Pelas minhas dificuldades, eu não tenho saudade, não. Passei muita dificuldade pela casa dos outros, sabe? Com nove anos, eu cuidei dos meus irmãos, que são três, ficou dois na minha responsabilidade. Aí, fiquei pela casa dos meus tios, cuidando do mais novo, que estava com um ano e seis meses. Já tinha um ano e seis meses, quando minha mãe morreu. Então, eu, que a mãe que ele conheceu. A única coisa que eu tenho de antiguidade, se eu pudesse voltar a 18 anos, mais nada. Porque aí, eu era gente outra vez. Porque, velho, o que que serve velho? Só para espantar crianças. Nasci lá na água preta. Quando eu vim para cá, eu não me lembro. Quando eu vim para cá, eu era uma mocinha nova. Mas não sei a idade que eu estava. Desde que vim para cá, nunca mais saí. O que eu mais gosto aqui é da minha igreja. É da minha igreja. Porque eu estou pronta, já fui para lá. Surgiu que o meu Jean botou a padaria em Portela, e tinha duas padarias. Aí, ele teve a ideia de botar o vento e vender o negócio com uma carrocinha. O primeiro foi com uma cesta. O segundo foi uma carrocinha. Agora, carrocinha. Entrego na parte da manhã até uma hora de tarde. Onze horas. Ah, nem fala lá que vai parar. Se fala lá que vai parar, aí você começa a reclamar. Você vê, tem a sua mãe, né? Eu penduro aquele pãozinho lá. Porque não tem nem como eles buscarem lá na venda, que a vez chega lá e já não acha. Ah, eu acho que deve mudar, porque é só essa estrada nossa que vai romper aí, né? E vai mudar. E já mudou, né? Só em acabar com esse engenho já foi uma mudança. Porque isso só estava acabando com o nosso povo. Quantas pessoas que morreram ali com... Com cirrose hepática, né? Então, eu tinha vontade de criar até aquele chaminé. Aí, isso pra gente não ver nem lembrança. Que era dois engenho e acabou os dois. Né? Então, aí, ó. Então, o pessoal está vivendo a mesma coisa, com lavou de legumes. Outro já criou um bezerro e uma vaca, né? E o outro já vende um pão. Né? Estão aí vivendo e ninguém morreu de fome e o engenho acabou. E a conversa do povo, assim, Ah, esse engenho acabou, acabou o papai, acabou nada. Melhorou. Né? Passou a tratar da criação. A farinha, eu e o marido agora não estão podendo fazer, não. Porque está dando os rematismos, né? Não pode apanhar calorias de fogo. E a gente, pra fazer rapadura e farinha, o calor de fogo tem que ser do princípio, assim. Não pode parar, não. Aí já está aparecendo os rematismos, as trozes. A gente agora está fazendo aquilo que dá pra fazer. Tem muita saudade da minha terra. Minha terra, pra mim, é tudo. É um lugar que eu não esqueço nunca. O papagaio é uma referência pra mim. É onde eu quero terminar a minha vida. E se Deus quiser, eu fui pro Rio de Janeiro e vou voltar e vou encerrar a minha vida aqui. Tenho fé nisso. Um dia eu vou encerrar a minha vida aqui. Eu saí no papagaio em 1987. Saí por necessidade mesmo, eu não queria sair. Eu saí no dia 10 de maio de 1987, na véspera do dia do aniversário da minha mãe. E eu não gostaria de ter saído nunca daqui. E eu acho que eu fiz um caminho certo. Porque na época era uma vida muito difícil, uma vida que a gente tinha aqui, não tinha muita opção da lavoura, a gente só tinha cana. E eu fui pra tentar uma vida melhor e eu acho que eu consegui isso. O meu objetivo foi atingido. Olha, a diferença que eu noto hoje, eu vou falar em relação ao estudo. O estudo hoje, pra mim aqui, é onde eu acho que nós, a maior conquista hoje foi do estudo. Porque hoje nós temos aqui, nós temos um ônibus que pega os alunos aqui na porta de casa, leva e traz. Na nossa época nós não tínhamos isso. E era muito difícil estudar. E eu queria ressaltar uma coisa que pra mim é muito importante, citar o nome de uma pessoa, que é a dona Leonilce, que pra eu e meu irmão terminar o ensino fundamental, ela veio aqui no Papagaio, ela pegou a gente, levou. E ela disse, olha, vocês têm que terminar esse estudo. E a gente pra fazer esse trajeto tinha que ser de bicicleta, tinha que ser... Era uma situação muito difícil, porque a gente trabalhava o dia todo na lavoura. E depois tinha que voltar, estudar e vir pra casa. E era uma situação muito difícil. E ela deu uma força muito grande pra gente. Porfírio Diniz foi o último morador desta casa centenária. A única casa com mais de 100 anos ainda de pé no Valão do Papagaio. A gente tem muita coisa a falar, né? Se fosse falar, né? Mas eu... Eu vivo da minha infância. Eu acho que é uma época que a gente passa nas... Passando nessa época, na nossa mocidade. Eu digo a mesma coisa. Quando eu era criança com a escola lá em cima... Cadá, dá enchente, né? Quando eu era criança, com a minha mãe, a gente catava aquele pinhão. Pinhão. E panhava e botava a secar e fazia o sabão. Minha mãe fazia assim no tacho, ó. E colocava numa forma. Depois partia os pedaços. É isso que eu tenho. Quando a minha mãe fazia o sabão no tacho... Verde, né? Não, assim, ó. Como tá aí. Assim. A gente catava até... Por aqui, assim mesmo. Tem que ser bem maduro. A gente desbugava ele com a mão. Ou com tijolo. Ii. Pra desbugar ele daqui, ó. Pra fazer o sabão. Então, eu nasci aqui em 1951. Fui pro Rio de Janeiro com 17 anos. Fiquei lá 42 anos até hoje. Venho sempre aqui com frequência. Eu fui, assim, em busca de uma... De uma vida melhor. Aqui a gente era... Nós éramos oito irmãos. E... E era muito, assim, carência de tudo, né? E... Não é esse valor de papagaio de hoje. Era muito atrasado. A gente trabalhava em engenho. E foi um... Um ato, assim, de... Até de fé, né? A gente... Hoje a gente volta e vê que tudo mudou pra melhor. E, enfim... Houve um progresso muito grande. E a gente... Não consegue esquecer desse lugar. A gente vive pensando em voltar, né? Aliás, esses 42 anos... Me custaram caro. Porque eu fico... Sempre querendo voltar, né? Eu acho que agora... A sorte... Sorriu pra gente. E a gente tá... Tá voltando. Tinha as folhas de reis... Né? Que a gente... Eu era menino, mas já... Já... Tava bem entrosado, né? Com os mais antigos. E cantava folia. É... As travessuras que a gente fazia aí... Os... Com os meninos da minha idade. Andava aí pelo... Pela noite, né? Nos bailes e tal. Isso aí... As pescarias. E etc. Tinha muita coisa legal, assim, pra... Pra pessoa da minha idade. É... Eu tenho uma curiosidade... Em relação àquelas serras. Eu vivi aqui até os 17 anos, como eu disse... Mas eu nunca atravessei... Pro outro lado. Então eu não sei o que tem lá do outro lado. Isso aí eu tenho curiosidade. A minha mãe... Os meus pais... Meus avós... Todos eram daqui. Eu nasci em Cardoso Moreira. Meu pai casou... Com Marta Cândida dos Santos... E fui morar em Cardoso Moreira. Eu amo isso aqui. Muito... Sempre foi o meu sonho... É... Morar num lugar como esse. E... Eu gosto demais daqui. Significa muito. Eu amo o povo daqui. Bom... Quando eu cheguei aqui... Me informaram que... Porque há muitos anos aqui... Tinha muito papagaio, né? Era uma região que tinha muitos... Caçavam, né? E eu acho que... Do jeito que caçaram... Deve ter se extinguido, né? É... O meu vínculo com o Valão do Papagaio... É ligado a raízes também. Porque... A minha avó era daqui... A minha mãe... Meus tios... Toda a minha família. E quando eu era criança... Eu vinha muito pra cá... Todas as férias escolares... E ficava com a minha avó. Então... Ficava na casa da minha avó. E daí... Daquele tempo... Ficaram as lembranças. E eu vejo assim... Algo tremendo aqui nesse lugar. Que mudou muito. Uma restauração... Em tudo. Na natureza. Na flora. Na fauna. Oportunidades hoje... Que os jovens têm. Que naquela época não tinha. Mas daquela época... Ficaram as boas lembranças, né? Amizades. Todas as filhas da Leocádia. As meninas ali... Do engenho do Mariano, né? Que eram minhas amigas. E coisas boas... Como assim... A lamparina. O calto de cana. O melado que era feito. A rapadura. E... Aquela simplicidade. O... O... Os ralões. Os rios. Coisas boas, né? Daquela época. Mas hoje também... Essa renovação... Que foi... Processando aqui na natureza. É muito positiva. Ele é meu tio. Tio Pio de Domingues dos Santos. É um dos fundadores... Do Valor do Papagaio. Ele era um... O senhor de engenho. Meu Deus, meu irmão. Tá perfeito. Tá louza. 100 anos de guarda-chuva. É. Da vovó Fisa. Segura aí. Aqui eu nasci. Criei. Tô criando meus filhos. Pedi pai, mãe, irmão. Fui feliz. Às vezes não sabia, né? É. Tive felicidade muitas vezes aqui. De domingo. Todo mundo junto. Depois... Ficou só eu e as crianças. Isso eu acho que significa pra mim isso. Sinto mais saudade do meu pai, da minha mãe. Da minha família. Foi que eu mais sinto saudade. De meu irmão. De meus irmãos. Até do meu filho que eu perdi. Eu sinto saudade. Que nem cheguei a conhecer direito. Mas sim. Se eu pudesse fazer o tempo faltar. E... Mas não posso. A minha mãe, o castigo maior que ela me dava. Se eu fizesse alguma coisa errada. Ficava de mal comigo. Era o castigo maior que eu tinha. Então eu passo pra eles. Falo, explico. É que eu tenho que passar pra eles um momento bom. Daqui. Nasci. Licei. Casei. Criou os filhos. Nunca pretendo ser daqui. Até falo com a minha mãe. Ah, não muito portela não, mãe. De lá não sai, não. Uma vez fica. Fico, vem pra cá, filho. Não. Eu amo meu lugar. Gosto demais. Quanto tempo eu moro aqui? Uhum. Eu moro aqui 38 anos. Assim na Vista Alegre. Eu criei galinha. Eu criei porco. Tem tudo quanto é troço aqui pra comer. Até pra me estudar foi sacrifício. Lá da Vista Alegre, que é onde é a venda do Marquinhos, olhar de pé. Não era moleza, não. Toda a vida eu fui pessoa boa. Não era mal com ninguém. Isso. Fui criado assim, dessa maneira. Todo mundo era bom pra mim. Não sou mal com ninguém. Papagaios é muito bom. Toda a vida foi bom. Mas muitas coisas eu não lembro. Eu vejo sempre falar algumas coisas. Cada um fala uma palavra. Até hoje eu não sei por que que eu levo o nome do papagai, não. Uns falam por causa do valão, porque diz valão do papagai. Outros já falam outra versão. A outra versão eu até não sei. Mas eles falam que é por causa do valão do papagai. Lá na engenha fazia vários serviços, né? Passava cano, às vezes capinava. Eu trabalhava lá na engenha e vim assim. Não tinha sincero, não. Se fizeram um engenho, eu chamava. Na capina, planta. Trabalha todo o serviço lá. Todo o tipo de serviço. E sobre eles, não tem nada a dizer mal deles. O primeiro é que eu fui celebrado em Itaucara. O segundo é que a portela é testando um papagai, ó. E dou a razão pela qual foi morta. Porque quando eu fiz a cabeça em contela, tomei um susto. Antes de conversar nisso, eu lembro de pão de gente viu o meu. O que é que é isso? Eu vi o Sr. Jerônimo. O Sr. Jerônimo, mas eu e o Pino também. E eu disse que o pessoal está lá lá. Tem umas 50 pessoas. Eu fiquei tão contente. Eu abracei todos. Não vou ver a gente. Eu vou ver a gente agora. O Pagai está bem, a gente é muito. Então, aquilo ficou mais quente com a minha vida. O Moacir trouxe luz elétrica, trouxe progresso, cresceu o papagai. Plantou muita cana, deixou muita cana plantada. Para mim, o Moacir foi um dos heróis do papagai. Eu puxava cana para eles. Eu tinha caminhão de puxar cana. Vivia muita gente em torno da usina Santana. Chegou progresso, chegou coisa boa. O asfalto, por exemplo, uma maravilha de asfalto. Estrada nossa hoje está sendo aberta aí, lá para cima. Só passava carro de boi. Hoje já passa até dois caminhões um pelo outro. A beleza. Eu gosto do povo do Papagai, porque eu sou daqui. São quase tudo parentes da gente. Nossas terras possuem um pouco de raros animais que se vê ainda por essas regiões. O gavião, a risada inconfundível da Siriema e o mais belo dos pássaros, o tucano. Fui candidato a vereador em 1960. Fui eleito com 236 votos. Tive boas intenções. Primeiro, o prônio meu, morar no cemitério de Portela. Não consegui. O prefeito sempre falando que não existia dinheiro. Mas mesmo assim era meu amigo, doutor Pinheiro. Devo até a obrigação. Já fui meu vizinho, tratou de saúde do meu pai. E fiz pontes de manilhas. E consegui duas máquinas em cordeiro pelo estado para melhorar as estradas. Até do carro de boi. Aqui dentro não consegui nada. Só as pontes de manilhas. Olha, se eu fosse vereador hoje, eu ia lutar com uma nova escola. Nossa escola está dentro de um buraco. Qualquer chuvinha é lagada. Esta é Ana Beatriz, a habitante mais nova do Valão do Papagaio. Com menos de um mês de vida. Há mais de cem anos, foi estabelecido um espaço para a educação das crianças no Valão do Papagaio. Carlos Belliene, por iniciativa própria, decidiu ensinar as crianças a ler e a escrever. Porém, na época, ainda não permitia o acesso de meninas. Este ano, o Valão do Papagaio realizou o segundo encontro de carros de boi. Um tremendo sucesso que atraiu centenas de pessoas na festa de Santana. Trinta carros de boi, carreiros e candeeiros. Bois e carros fizeram o show. Parabéns aos irmãos Evaldo e Heraldo. Juntamente, no mesmo dia, aconteceu o primeiro trilhão dos motoqueiros. Atraindo centenas de pessoas que vieram apreciar este esporte radical. A nascente do Valão do Papagaio nasce no sítio dos Sanches. Percorrendo vários pontos, passando até na Vista Alegre. E, finalmente, encontrando as águas do Rio Paraíba do Sul. Fazendo isso há centenas de anos. O engenho. Estas são imagens do engenho do Mariano. A famosa usina Santa Ana. Gravadas há mais de 15 anos. Este engenho foi fundado por Antônio Santos, mais conhecido como Antônio Domingues. Ele e seus sócios Aristides, Laudegário, Jorge Pascoal e João Manuel. Inauguraram, na década de 50, este grande empreendimento que ajudou a construir a história do lugar. É o período mais lembrado, com grande euforia por todos até hoje. Sendo a primeira usina de produção de cachaça do Valão do Papagaio, mais tarde Antônio Domingues assumiu sozinho os negócios, sem os seus antigos sócios. Falam-se de fartura, terras cobertas e grandes lavouras, grandes movimentações de pessoas, uma população maior e muitas festas aqui na localidade. Antônio Domingues foi, sem dúvida, uma liderança nesta época. O sucesso desse empreendimento foi tão grande que Mariano, filho de Antônio Domingues, assumiu os negócios após a morte do pai, no início dos anos 60. Aumentando a produção e rebatizando o empreendimento de Destilaria Santa Ana. Por mais de 50 anos, o engenho funcionava a todo vapor. Houve também, na época, mais dois engenhos no Papagaio. Eupídio Domingues dos Santos fundou o engenho São Francisco e seu filho, João de Eupídio, assumiu após a sua morte. Este também era voltado à produção de cachaça, mas encerrou suas atividades em 1972. A instalação do engenho ficava exatamente onde hoje é a fábrica de móveis do Delson Sarai. Na região dos Santos também foi inaugurado um engenho, ainda que em menor dimensão, também encerrou suas atividades mais cedo. Em 1997, a Destilaria Santa Ana não pôde mais manter suas atividades e fechou. Um período de decadência, pois levou ao esvaziamento da área em razão do fechamento dos postos de trabalho. Sem dúvidas, este engenho de cana-de-açúcar foi um grande marco na história do Valão do Papagaio. Foi um cenário de grandes alegrias, grandes tragédias, acontecimentos históricos que são lembrados até hoje. E talvez sejam levados às lembranças das futuras gerações. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto